Treinatec BH Olá, sejam bem-vindos a Treinatec BH Cursos Eu sou o Diogo Rezende Vou mostrar para vocês o teste do compressor Teste elétrico Vou mostrar o teste de massa para carcaça Verificar se as bobinas estão queimadas E nem esticar as bobinas do compressor Como que eu faço esse teste? O primeiro teste que eu vou fazer é massa para carcaça Pego o instrumento, esse aqui é o alicate em perímetro Acredite que todos conheçam Se não conhecer, alicate em perímetro na escala de resistência ômica Coloco na escala de resistência Verifico se o instrumento está funcionando Esse instrumento tem uma escala de apito sonoro Coloco uma ponta de prova, vamos com a outra Ok, está funcionando Agora eu verifico na massa para carcaça Coloco uma ponta de prova na carcaça do compressor Onde não tem a tinta E a outra nos três pontos de ligação do compressor Detalhe Então procuro um ponto que não tenha tinta Nesse caso aqui numa válvula stirite A outra ponta de prova eu coloco No ponto de ligação do compressor Primeiro ponto, não apresentou continuidade Perfeito Segundo ponto, também não apresentou continuidade E no terceiro ponto, não apresentou Excelente, não pode apresentar continuidade Nenhum dos três pontos de ligação Então significa que ele não está dando massa para carcaça Agora eu vou passar o segundo teste do compressor Vou verificar se as bobinas estão dando continuidade uma para a outra Para que? Para verificar se ela está queimada ou não Se está rompida O que eu faço? Na escala de resistência ômica Continuo na escala de resistência E verifico entre os três pontos de ligação Entre os três pontos de ligação Deverá apresentar continuidade Vamos lá? Aqui ó, verifico se está funcionando o instrumento Ok Testo daqui para cá Deu quantidade Perfeito, muito bom Daqui para cá também Daqui para cá Também apresentou continuidade Perfeito Testei entre os três pontos de ligação do compressor Apresentou quantidade entre os três pontos Então aqui eu tenho um ponto Tenho outro ponto E outro ponto Lembrando que são três pontos de ligação E duas bobinas Tem a bobina de marcha E a auxiliar E um ponto que interliga as duas bobinas Agora eu quero saber Entre esses três pontos elétricos Quem é comum Marcha e auxiliar Para isso o que eu faço? Verifico o valor de resistência Entre as três bobinas E identifica essas bobinas Eu vou testar daqui para cá E anotar o valor de resistência Daqui para cá E anotar o valor E daqui para cá a mesma coisa Então vou testar mais uma vez com vocês E vou anotar Então eu testo daqui para cá O valor aqui deu dez ohms Agora daqui para cá Sete ohms Agora eu testo daqui para cá Apresentou três ohms Excelente Então eu tenho os três valores de resistência Então Dez ohms Sete ohms E três ohms Três valores de resistência O que significa isso? Eu tenho duas bobinas Três pontos de ligação Um ponto, ou seja, daqui para cá Vai ser o maior valor de resistência No meio É o ponto que interliga as duas bobinas É a mesma coisa isso aqui Daqui para cá Vai dar o maior valor Porque é a soma das duas bobinas Ou seja, é esse dez ohms aqui Dez ohms Então eu posso falar aqui o oposto O oposto ao maior valor O maior valor deu dez O oposto a ele é aqui É o ponto comum E aqui eu tenho um valor de resistência E aqui outro valor de resistência Aqui um valor de resistência de três ohms E aqui sete ohms Lembrando que resistência elétrica é o que? É a dificuldade que os elétrons têm para realizar trabalho Menor resistência, maior o trabalho realizado Maior resistência, menor o trabalho A bobina que realiza mais trabalho é a bobina de marcha Ou seja, bobina principal Então menor resistência, mais trabalho Três ohms Bobina principal Ou seja, bobina de marcha Sete ohms Realiza menos trabalho A bobina auxiliar Ou seja, ela só entra para auxiliar na partida E depois o relé tira ela Perfeito? Então aprendemos a identificar Sabendo então o que é a bobina de marcha Auxiliar E aqui é o ponto comum Agora Tem a próxima aula Eu vou explicar para vocês Como fazer a ligação elétrica do compressor E a parte mais importante também Utilizando o manômetro O teste de compressão Muitos refrigeristas ainda tem dúvida Como fazer esse teste de compressão Com o auxílio do manômetro Com o manifold Eu identifico se a placa de volta do compressor está boa ou não Muitas vezes o compressor liga Funciona normal Porém o refrigerador não gela A pessoa pensa que é gato Mas na realidade A placa de volta está danificada Então não perca a próxima aula Vou explicar para vocês A ligação direta do compressor E o teste de compressão Perfeito? Aguardo vocês Muito obrigado Treinatec BH E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri